A partir de agora, Waltz, o código vai começar Toma, 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 toma Esse é o DJ Luan, o DJ gradually deseja Toma, 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 toma Ah, é o puto aí que gosta de ouvir, cara Ultim步, porra! Ela senta gostoso, ela vai no pau Ela quica de frente, ela vai no pau Ela flora de maneira, ela vai no pau 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 Tu se imenso assenta, dá um paninho na mão Calça no chão, catucadão no bucetão DJ, não para não DJ, não para não DJ, não para não Torninho na mão, calça no chão Catucadão no bucetão DJ, não para não DJ, não para não Torninho na mão, calça no chão Catucadão no bucetão A partir de agora Ouça, code, vai começar Toma, 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 toma Esse é o DJ Juan O DJ que ela deseja Toma, 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 toma Ai, a putaria que ela gosta de ouvir, cara Rua, o TRL, porra Rua 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 Ela é uma assenta gostosa, ela vai no pau Ela quica de frente, ela vai no pau Ela foda de maneira, ela vai no pau 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 O cimento só senta, dá um paninho na mão Calce no chão, catucadão no bucetão DJ, não para não DJ, não para não DJ, não para não Põe nem na mão, calce no chão, catucadão no bucetão DJ, não para não DJ, não para não Põe nem na mão, calce no chão, catucadão no bucetão